promessa é dívida meus amigos, eu prometi aqui trazer uma entrevista bacana com o diretor técnico da HRC, o Takeo Yokoyama, então vem comigo, é a informação que chega agora aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes sobre a MotoGP, enquanto as corridas não iniciam lá em março, quando estaremos claro, narrando e transmitindo tudo para você ao vivo, enquanto isso não acontece, vamos deixando você a par das informações e tudo que está acontecendo e a Honda vem aí com uma moto nova, completamente modificada, com muitas promessas, mas também muitas incógnitas no ar, vou deixar aqui na descrição o link, a primeira parte desta matéria que fala sobre a novidade da Honda, que pode ser a pedra no sapato para as pretensões da Ducati, que também vem com tudo, Ducati vindo com tudo, com oito motos no grid em 2022, bora lá então, vamos à entrevista, entrevista esta feita pelo site Motorsport Magazine, essa matéria, deixa eu citar aqui a fonte, é do Matt Oxley, é isso? E eu vou trazer agora na íntegra aqui para você, vamos às perguntas, entrevista super especial com o diretor então técnico Takeo Yokoyama, pergunta quanto o novo pneu traseiro e ausência de marca afetaram a HRC? E ele responde, no início da temporada 2021, todos os nossos pilotos, exceto o Mark, tinham um ano de experiência, com o novo pneu traseiro, então ele precisa de tempo para se acostumar com o pneu, e embora Mark seja um piloto super talentoso, um dos melhores da história, ele esteve ausente por tantos meses, né, e estava voltando para a moto GP, quando ainda não estava 100%, recuperado da sua lesão no braço, então ele podia empurrar a moto como ele costumava fazer. Então algumas coisas ficaram confusas, porque confiamos muito no feedback dos pilotos, e quando os pilotos estão, digamos, um pouco perdidos, e sem saber o que precisam da moto, o trabalho é mais difícil. Pergunta, sua moto 2022 parece ser a maior mudança desde que você projetou a RC212V? Então o que você está tentando melhorar e qual é o objetivo com essa moto? O objetivo é conquistar o título, tecnicamente falando, o que queremos alcançar é usar o pneu traseiro de forma mais eficaz, isso é claro, a temporada passada foi o segundo ano em que este pneu está conosco, né, e começamos a entender como usá-lo. No fim da temporada passada, a forma como os nossos pilotos pilotavam e usavam a moto, que vem do pneu, mudou, porque estávamos começando a entender cada vez mais, mas no ano passado havia alguns limites para que poderíamos fazer com a moto. O desenvolvimento do motor foi congelado devido a Covid, então não pudemos mudar as coisas radicalmente, no entanto, nosso entendimento melhorou, então agora estamos colocando tudo o que aprendemos em nossa moto de 2022. Lembrando, né, você deve assistir o vídeo anterior desta matéria sobre como vem a Honda para 2022 para entender algumas coisas, essa matéria diz respeito justamente à questão dos pneus que ele está falando aqui nessa entrevista. Pergunta, o importante é melhorar as curvas para que você possa sair do pneu dianteiro e ir para o traseiro o mais rápido possível? E ele responde, é um pouco de tudo, distribuição de peso, comportamento de arremesso e a maneira de girar e deslizar, porque no final das contas, com uma moto, você só tem dois remendos de contato de pneu no solo, e quem tirar o máximo de eficiência, ele obterá o melhor desempenho. O equilíbrio de tração é especialmente importante, porque nem sempre você pode ter os dois pneus funcionando 100%, quando o pneu está funcionando, o outro deve ser um pouco sacrificado e vice-versa, mas para um desempenho total, você deve fazer o melhor equilíbrio entre os dois. Olha só que legal, né? Pergunta, a moto deste ano é maior redesenho que você fez em muitos, muitos anos? Sim, é uma grande reformulação, porque quando estamos perdendo, quando os resultados são ruins, é mais fácil fazer uma mudança radical, quando você está ganhando, é mais difícil fazer uma mudança radical, isso também é verdade, disse ele. Nem queriam mudar, né? Afinal, tinha o Mark Marques fazendo tudo pela moto, né? Não precisava mudar porque ganhava tudo, agora, sem o piloto, ficou realmente complicado. Tem matéria aqui no canal, inclusive, sobre o retorno de Mark Marques, ele voltou às pistas e também ele deu entrevista depois da diplopia, primeira entrevista depois da diplopia, e ela está na íntegra aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Pergunta, como todos os outros, você terá um novo motor para 2022? Então, qual é o seu foco? Melhorar o torque negativo e o desempenho do freio motor? O que tem sido um problema? Primeiro, entrando nas curvas, nossos pilotos estavam lutando para obter o suporte correto do pneu traseiro, o que deixou o pneu dianteiro mais estressado. E se você perder a entrada da curva, você está atrasado para chegar ao ângulo máximo, o lean, girando e abrindo o acelerador, então tudo está atrasado, 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 e no final você perde o tempo de volta. O pneu dianteiro da Michelin é um pouco delicado, você não pode realmente apertar o pneu, então para obter uma boa aderência constante, você deve ser um cavalheiro com o seu pneu. Sem dúvida, a Ducati é uma marca também que precisa poupar muito o pneu, não é só acelerar não, precisa poupar o material também para poder vencer, chegar no final da prova e vencer a corrida, ou chegar em uma boa posição. Pergunta, o slick traseiro atual da Michelin tem uma construção mais macia, então você precisa carregá-lo mais suavemente? Sim, você deve carregar o pneu de maneira mais suave. Pergunta, você tem usado uma válvula de escape no protótipo para permitir que você ajuste a frenagem do motor para diferentes pistas e curvas? Sim, mas ainda estamos desenvolvendo e não finalizamos completamente esse projeto, ainda estamos investigando o que podemos ganhar e o que podemos perder. Pergunta, você espera um grande aumento na potência após o congelamento de dois anos no desenvolvimento do motor? Pergunta, esta é a primeira vez na história que todos trabalham por dois anos no desenvolvimento do motor, então acho que não haverá uma mudança maior no desempenho do motor, mesmo que o desenvolvimento tenha sido um pouco restrito pela situação da pandemia. Pergunta, a Desmosed e a Ducati sempre tem a melhor velocidade máxima, então você acha que é possível obter a mesma potência de pico de um motor de válvula pneumática que um motor desmodrômico? Não, não posso dizer se o sistema desmodrômico tem vantagem, porque não tenho experiência, mas acredito que um motor de válvula pneumática pode pelo menos se igualar a um motor desmodrômico. Olha que bacana, informações bem técnicas aqui para você, deixa o like, está gostando? Deixa o like. A Ducati também tem de longe a aerodinâmica mais radical da MotoGP, o que os ajuda na aceleração, frenagem e até aderência aerodinâmica. Por que você e outras fábricas não seguem esse caminho? É claro que estudamos muitas configurações aerodinâmicas diferentes em CFD, que é a dinâmica de fluidos computacional, túnel de vento e pilotagem, mas honestamente o que temos é o melhor pacote que podemos fazer. Pergunta, a nova RC203V terá um amortecedor de massa? O amortecimento em massa é uma das tecnologias que acho que todos os fabricantes da MotoGP pelo menos estudaram e experimentaram, alguns já as tem. Já estudamos essa tecnologia e temos algumas ideias. Pergunta, na temporada passada a HRC experimentou tantos chassis revistos como fez com a RC212V em 2009. É a principal coisa que está a trabalhar na rigidez do chassis? Não, é só a rigidez. Se quiséssemos apenas mudar a rigidez, poderíamos ter mantido tudo do lado de fora do mesmo e apenas mudar a espessura das seções do quadro ou a construção interna. Mas obviamente, as mudanças que estamos fazendo para a máquina 2022 não são apenas rigidez. É por isso que também mudamos a construção, equilíbrio e geometria da máquina. Pergunta final, o problema do olho do Mark deve ser uma preocupação para você? Foi uma pena que Mark tenha perdido as duas últimas corridas da temporada passada e os testes de Jerez, mas tiramos toda a força do que tínhamos, que ainda eram quatro pilotos, incluindo o Stefan Breville. Então, tenho certeza que pode fazer algo de bom para 2022. Está aí uma entrevista bacana com o diretor técnico da Honda, o Takeo Yokoyama, que você curtiu aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Se chegou até aqui, eu sei que você gostou, né? Então deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim isso ajuda o canal a crescer. E também não perde nada, aqui tem vídeo todo dia para você também sobre a MotoGP, entrevista bem técnica, bem interessante sobre o desenvolvimento da moto 2022 da Honda. Você, como eu, gosta de estar por dentro de todos os mínimos detalhes antes da temporada começar, é que o canal é uma ótima pedida para você, certo? Valeu, abraço e até mais!